Era um filme, eu não queria mais Curtiu a minha vida, se eu não me disse, não me queria mais Pedi pra morrer, na hora de dormir E era assim que tava eu Juntei os cargos e o gasto da fé Saí meio sem rumo, na direção de uma tentativa E quando me vi, eu tava ajoelhado Me entregando pra Jesus Olha minha vida agora e diz pra mim Se sou eu mesmo, nem eu mesmo me reconheço Sou mais, não sou mais eu quem vivo Mas é Jesus Cristo que vive em mim Agravou Meu passado ele apagou Era um filme, eu não queria mais Continuar com a vida, se ela mesmo não me queria mais Pedi pra morrer, na hora de dormir E era assim que tava eu Juntei os cargos e o resto da fé Saí meio sem rumo, na direção de uma tentativa E quando me vi, eu tava ajoelhado Me entregando pra Jesus Olha minha vida agora e diz pra mim Se sou eu mesmo, nem eu mesmo me reconheço Isso mais, não sou mais, não sou mais eu quem vivo Mas é Jesus Cristo que vive em mim É aquela mão Meu passado ele apagou Olha minha vida agora e diz pra mim Se sou eu mesmo, nem eu mesmo me reconheço Isso mais, não sou mais eu quem vivo Mas é Jesus Cristo que vive em mim Agravou É meu passado e meu pagão É meu passado